Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério e tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês a respeito do produto chamado Sem Queda, tá? Se você tá interessado nesse produto, não quer perder o teu dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho pra falar pra você, é importantíssimo, tá? O Sem Queda é um trinoxidil americano, tá? Um produto muito conceituado pra queda de cabelo. Só que tá acontecendo uma coisa que você tem que ficar sabendo, tá? Você que tá interessado nesse produto, tá querendo comprar. Eu vim gravar esse vídeo pra você não perder o teu dinheiro comprando esse produto, tá? Tome muito cuidado pra não cair em golpe, tá? Pra não ser enganado, porque estão falsificando esse produto, tá? Estão falsificando a embalagem, estão vendendo na Americanas, Mercado Livre, OLX, Submarino. Não vende nesses locais, tá? Esse produto. Somente no site oficial, pessoal. Tome muito cuidado pra não cair em golpe. Eu tô gravando esse vídeo pra falar isso pra vocês, pra trazer essas informações pra vocês, tá? Eu queria deixar pra vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, o site oficial do Sem Queda, tá? Onde você tem uma garantia de 90 dias. Onde você vai ter aí o seu dinheiro devolvido, caso você não tenha nenhum resultado nesses 90 dias, tá? Então, se você comprar o falso, você vai perder toda essa garantia ainda perigoso, te dar um efeito colateral, tá? Te dar um problema de saúde e que não vai fazer bem pra você, tá bom? E pra ajudar vocês, além de eu deixar o site oficial aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, eu vou mostrar pra vocês por dentro o site oficial do Sem Queda, tá? E trazer todas as informações sobre ele, tá? O que ele vai fazer no teu corpo. Vou mostrar tudinho pra vocês no site oficial. Então, vamos lá pra tela do meu computador. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, esse aqui é o site oficial, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui no meu computador. O Sem Queda é uma fórmula americana, tá? Um trinoxidil americano. É o único aqui no Brasil que consegue ter essa fórmula, tá? O único que tem a patente pra usar essa fórmula aqui no Brasil é o Sem Queda, tá? Então, a importação oficial só é feita pelo Sem Queda, tá? É o único que tem autorização pra importar essa matéria-prima do exterior, tá? Então, o Sem Queda é um produto diferenciado de todos os outros. Por isso, essa falsificação aí, o pessoal cai matando pra falsificar esses produtos de qualidade, tá? Que são o que resolve realmente o problema da calvície, tá? O problema da queda de cabelo. Então, a fórmula vai ativar os novos fios, tá? Vai fortalecer os folículos. Vai eliminar a queda de cabelo, tá? E tem uma qualidade 100% garantida, tá? Garantia de resultados. Então, os seus cabelos não vão ser como os mesmos, tá? Vai ter aí uma ajuda enorme e uma eficácia importante pra que não tenha queda de cabelo aí, utilizando o Sem Queda. Então, você vai recuperar os seus fios. Então, você que tem um problema de queda de cabelo, que já não sabe mais o que utilizar pra tá revertendo aí, essa queda de cabelo, o Sem Queda é um produto que tá muito bem conceituado, tá? Um produto que realmente, ele dá resultados e fortalece os fios, restaura os folículos mortos, tá? E elimina a queda de cabelo. Ele também vai ativar o crescimento de novos fios. O Sem Queda é uma fórmula que traz realmente resultados. Aqui você pode ver o antes e depois de várias pessoas aqui no site que utilizam o Sem Queda, que depois de três meses é a diferença enorme que dá, tá bom? Esse aqui é o site oficial, pessoal. Só é vendido aqui nesse site, tá? Não é vendido em nenhum outro lugar. Esse vídeo eu tô fazendo pra isso. Eu já falei pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, no primeiro comentário, esse site. Pra vocês darem uma olhada lá, verificar certinho, olhar as vantagens do Sem Queda e tudo que ele realmente faz aí nesse tratamento do teu cabelo, tá? Pra evitar a queda de cabelo, tá? Ele tem aquela garantia de 90 dias, tá? Caso você utilize por 90 dias e você não tenha nenhum resultado, eles devolvem o teu dinheiro, tá bom? Aqui são os potes aqui, a quantidade de potes que você vai poder adquirir aí. Aqui, quanto mais potes você ganha mais, você ganha desconto na compra aí, tá? É mais vantajoso. Vou dar uma dica pra vocês que vocês comprem no mínimo de três potes, tá? Pra tá começando um tratamento aí. E aqui é o resultado de antes e depois de 90 dias da utilização do Sem Queda. Essa é a garantia que eles dão pra você. Que se não tiver nenhum resultado, você pode tá aí pedindo a devolução do teu dinheiro que eles vão ressarcir você, tá? O único problema é que você tem que comprar somente por esse site. E várias pessoas perdendo essa garantia porque estão comprando em lojas aí que não revende, que não é vendido o Sem Queda, ele só é vendido nesse site. Por isso que estão perdendo aí muito dinheiro, estão tendo os efeitos colaterais. Então não adianta você reclamar se você comprar nesses lugares aí como lojas americanas, LX, Mercado Livre, que são todos falsos, tá bom, pessoal? Então esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês aqui que esse site aqui é o site seguro, quando é vendido o Sem Queda original, tá? Pra você não tá caindo em golpe, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas informações, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.